Estava daquele jeito, não me esperava, estava com aquela carninha de louro, com letras maravilhosas, e para esse modelo não foi diferente. Vamos tocar esse modelo. Dois, um, dois. Parece que Jesus, te amo, amém. A fotografia, estamos feliz. Tiro as provadas, me deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado, se temos um pouco o amor. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece desejo, que um ano, não agarrou. Parece bolero, te quero, te quero, dizer que não quero. Deus, um beijo, nunca mais. Deus, um beijo, nunca mais. Não sei se eu ainda, te esqueço, de fato. Não sei se eu ainda, te esqueço, de fato. No nosso retrato, pareço, tão lindo. É desconcerto. Te ligo, filhante. E de confusões no gravador. É desconcertante Em meu grande amor Meus olhos molhados Em seus anos dezembro Mas quando eu me lembro Soando, doando Ainda te quero Olhando nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Parece que foi